Pra você que está chegando agora o prato do dia é o clássico mineiro entre galo e raposa. Já são cerca de 500 partidas disputadas com o Atlético levando certa vantagem. Mas aqui ninguém é freguês de ninguém. Ambos os clubes já passaram por longas sequências de até 10 ou mais partidas sem vencer o rival num clássico. É a maior rivalidade das alterosas e uma das maiores do Brasil e já rendeu partidas absolutamente inesquecíveis. Esperamos que esta seja mais uma delas. Mais uma vez vemos a festa da torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Amistoso aqui só no nome, né Mauro? Para a torcida isso é igual a final de campeonato. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas pra quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas pra quem vence. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como antes. A fita o árbitro e começa a partida. Romero. Abriu o jogo lá na direita. Olha o cruzamento. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Scarpa. Tentou a metida de bola. O time conseguiu o contra-ataque. Huck procurou alguém ali na frente. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Vem a batida. Meteu em direção a linha de fundo. Protegeu bem a bola. Guilherme Arana. O cruzeiro fica ali tocando a bola pra lá, a bola pra cá e não assusta ninguém. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. E o time sai na frente. Um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Recebeu a bola. Ninguém está batido. Fez tudo certinho. Só faltou um gol. A defesa não pode bobear desse jeito. É só não levar o gol porque teve sorte. Otávio. O time não perdeu a chance. Fez um a zero. Recebe o gol. Fez o lançamento pra frente. Bola por cima. Lá pra ponta. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Lucas Silva. Fica com a bola do tiro de meta. Vem o passe. Lá vem a burceira. Lá vem a burceira. Mas veio. O lugar estava certo. Mas a cabeçada. Errada. Estava até o técnico de massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Ótimo. Lá vem a bola ali pela esquerda. E o bola ali pela esquerda. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. A metida de bola. E é escanteio. Chegou a hora da substituição. Subiu a alba. Opa, de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entra... Opa, opa! Gol! O time conseguiu. Empatou. E agora vai para cima. É outra missão de contra-golfo. Marcação obsessiva. Olha lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Um jogo vai ficar ainda mais emocionante. O jogo vai ficar ainda mais emocionante. O jogo vai ficar ainda mais emocionante. Olha aí. pela direita, Fargas, Guilherme Arana, Guilherme, Lucas Silva, passe para frente, bola enfiada pelo meio da defesa, recebeu o passe, preparou, que foguete, ah, mas não dava para ter perdido essa, hein, o placar deve ter deixado o cara tenso, não é um lance para ele perder, meteu a bola para frente, tentou o passe, ele estava esperto no lance, a metida de bola, lá vem o passe pelo alto. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado, mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Acabou com a festa do ataque. O juiz mostra o batom amarelo para ele. Bola-se. O Cruzeiro vai tentar aprontar no finalzinho, hein. Bola enfiada pelo meio da defesa. Apita o árbitro, fim da partida. O jogo terminou igual, ninguém merecia ganhar, ficou bem para os dois lados. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Empate justo numa história maravilhosa de um grande clássico, de um grande derby. Você está de parabéns pela partida que você fez, pelo jogo que você assistiu. Tchau.